Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Mais uma vez, Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduz, pois sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres, ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, a vossa estrada, ó Senhor.